E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é o último vlog de leitura dos Bridgertons, por isso já comenta aqui embaixo outras sagas que vocês querem ver aqui no canal, vlogs de leitura. E a gente vai ler hoje E viveram Felizes para Sempre, de Julia Kim, que são contos, tipo, segundo epílogo dos livros originais, dos romances originais de cada personagem, né, de cada casal. Tô mega ansiosa pra esse último livro, tô achando que eu vou chorar em todos. Se segura, Mariana? Vou deixar aqui em cima a playlist de todos os vlogs de leitura dos Bridgertons pra vocês assistirem. Tem de todos os livros, então aproveitem, já assistam na sequência aí todas as minhas reações e tudo mais. E é isso, gente, foi muito gostoso gravar esses vlogs de leitura, já tô sentindo muita saudade dos Bridgertons. E sério, esse livro vai vir como um apaziguador de emoções, assim, no meu coração, porque eu vou sentir muita falta desses personagens. E não esquece também que eu tô fazendo react de todos os episódios de Os Bridgertons aqui no canal, eu vou deixar o link da playlist aqui em cima pra vocês também. Mas, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com um amigo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vlog de leitura! Oi, gente, vou começar a ler agora. E viveram felizes para sempre. E vou atualizando vocês, que pelo que eu entendi é tipo contos, né? Então, eu vou começar agora pelo segundo prólogo de O Duque e Eu, que eu tô muito ansiosa pra reviver esses casais. Ai, gente, eu tô sentindo falta, sério, tô muito de saudade. Como é que eu vou viver sem os Bridgertons? Como é que eu vou viver sem ser da família Bridgerton? Esse é o ponto crucial da coisa. Já gostei do começo desse livro, porque a Julia Kinja coloca, tipo, na primeira página, que muitas vezes os leitores ficavam se perguntando o que acontecia depois da página final. E ela mesma ficava se perguntando, então eu sou uma dessas pessoas, inclusive, pra vários tipos de livro. E eu fiquei muito feliz que ela escreveu esse livro pensando nisso, porque realmente a gente termina uma saga, a gente só quer saber o que aconteceu depois, sabe? E agora eu já comecei o do Simon e da Daphne, e eu tô chocada que ela dá uma explicaçãozinha, assim, dos motivos que aconteceram no romance original e também que vão acontecer nesse segundo epílogo. E fala sobre as cartas do Simon, que ele não abriu as cartas, né, na história original deles, porque ela mesma não via a necessidade de ele abrir e também não fazia sentido. Mas muitos dos leitores ficaram perguntando se o que tava escrito nessas cartas, né? E ela disse que, na verdade, não era muito o que tava escrito, mas sim a motivação pra ele abri-las. Então eu acredito que essa motivação vai acontecer agora, nesse segundo epílogo, e eu tô mega ansiosa, já tô começando a ler. Ah, gente, realmente são contos, assim, bem curtinhos e fofinhos. É, achei muito engraçado, porque, tipo, ao mesmo tempo que apareceu a Daphne e o Simon, apareceu os filhos, né, deles, e também apareceu o Colin e a Penélope e os filhos deles. E adorei o motivo de ele ter aberto as cartas, ter sido o George, né, que é o filho mais novo da Penélope e do Colin, que não fala, que tem três anos e ainda não fala. Mas parece que ele lê, entende tudo que as pessoas falam, então, tipo, eles viram uma grande semelhança com o Simon. E adorei essa parte, esse conto, assim, não chorei ainda, mas adorei, achei bem fofo, assim, achei bem... Eu acho que uma das coisas mais legais desse livro não é nem os contos, mas sim os comentários da Julia Kim no início de cada conto, porque é meio que uma explicação, porque é meio que uma explicação do porquê ela fez esse conto nessa determinada cena, sabe? Por que que ela decidiu fazer essa cena? E essa é uma das partes mais legais, com certeza. Por exemplo, o do Simon, do que eu, vai ser ele abrindo as cartas. E no Visconde que me amava vai ser uma partida de palmol. Com certeza não poderia faltar a partida de palmol. Ah, nada melhor do que um jogo de palmol pra relembrar os bons tempos de O Visconde que me amava, gente. Ai, esse conto foi sensacional, bem de comédia, assim, né, bem cômico, mas eu amei, foi bem a cara do Anthony e da Kate, porque os dois são que nem gato e rato, né, é bem amegera do Mada, só que é tipo um gato e rato mesmo, porque os dois vivem em competição, disputando entre eles, principalmente no jogo de palmol, né, e dando agulhadinhas, assim, um no outro, só que, claro, tudo de uma forma mais romântica, ainda mais agora que eles estão casados, né. Ai, é isso, amei, vou começar O Perfeito Cavaleiro agora. Gente, tô lendo muito rápido, eu já tô na página, deixa eu ver, peraí, tô na página 65 já, e li dois contos, é que esse livro é mais curtinho também, né, na verdade, porque é só os contos e tals. Ah, enfim, tô amando. Ai, meu Deus, gente, o terceiro conto vai falar sobre a Pose, que é a irmã boazinha da Sophie. Eu falei pra vocês, né, que ela teve tipo um final feliz, ela ficou com os Bridgertons, depois ela se casou, eu queria muito ver mais sobre ela, vou ler o conto agora. Ai, gente, agora eu não tô querendo saber, não, a história da Mint, não, né, que deixou a pose louca. Ai, gente, eu amei esse conto, eu achei, realmente, no começo, eu achei que ia focar só na pose, tipo, focou só nela, mas eu achei que ia aparecer, tipo, poucas vezes a Sophie Benedict. O Benedict não apareceu tanto, 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 mas a Sophie apareceu bem. Assim, eu adorei, adorei saber mais sobre a pose, mas eu acho que talvez fosse uma história, tipo, mais legal pra um livro mesmo, sabe, pra, tipo, a história da pose. Porque, tipo, a Julia Quinn já fez tantos outros livros, como, por exemplo, das Miss Miss, não sei como é que fala, mas, tipo, que é uma outra saga, eu acho que a pose merecia um livro, sabe, pra contar isso, e depois pra contar a história da Mint também. Mas, eu queria, talvez, que fosse um segundo prólogo um pouco mais sobre o casal, com foco no casal, sabe, do que com foco na pose. Embora fosse um ponto em aberto, né, da história do Benedict e da Sophie. Mas, eu gostei, assim, achei legal, mas eu acho que eu queria um pouco mais sobre o Benedict e a Sophie, sabe. Talvez fosse mais legal. Embora eu tenha adorado o primeiro epílogo dele, primeiro prólogo. Eu tenha gostado muito do primeiro epílogo do Benedict e da Sophie, que é quando eles decidem dar o nome de Violet pra filhinha deles, né. Mas, enfim, eu gostaria que tivesse sido mais central no casal e não só sobre a pose, sabe. Eu acho que a coisa que eu mais queria era ver a reação da Heloise quando ela soubesse que a Penelope é a Lady Wilstodão. E a Júlia Kim deu isso pra gente, né, meu bem. A Júlia Kim acabou de escrever o segundo epílogo do livro Segredos de Colin Bridgerton, meu bem. E é quando a Heloise vai descobrir. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz e eu vou ler agora. Eu gostei do... Do... Segundo... Prólogo... Mas, tipo assim... Aquela... Eu, assim, eu gosto de ficar tentando imaginar o que vai acontecer depois, dadas as circunstâncias. Tipo, em qualquer livro. Então, principalmente nesse dos Bridgertons e de Romance de época, porque, tipo, é mais fácil de adivinhar, porque... É, tipo, um decorrer da história, assim, muito simples. A maioria das vezes, tá. Então, eu sabia que a Heloise não ia... Eu já imaginava que a Heloise não ia, tipo, ter uma reação muito wow. Eu não... Eu achei que ela não ia ter uma reação muito wow mesmo. Mas eu não sabia que ela... Que a Hysense já teria contado pra ela antes, sabe. Mas eu gostei. Mas, assim, não entendi muito o final, tipo... Que ela vai consultar... Ai, gente, me explica aí nos comentários. Porque eu não entendi muito bem, tipo... Enfim, não entendi essa parte. Mas é óbvio. É muito bom voltar a ver a Penélope e tudo mais. Mas, tipo, assim... Ah, X, sabe. Eu gostei. Acho que o livro dele estava bem completo, assim. Não achei que precisava da Heloise saber. Antes eu achava. Agora eu achei que não precisava. Bom, eu vou pro próximo. Meu Deus, gente. Eu até arrepiei aqui nessa explicação. Porque antes dos capítulos... Eu não sei se eu já falei aqui no vlog. Mas tem uma explicação da Julia Kim, né. E na explicação da Julia Kim... Tava, tipo, falando que... Esse segundo epílogo vai ser sobre a Amanda. Que é a filha do... Do Philip Crane, né. E ela vai estar adulta. Ai, gente. Me deu um arrepio. Na espinha agora. Tô muito ansiosa pra ler. Ela falou que ela... Tá testando... Escrever na primeira pessoa. Então, esse conto vai ser na primeira pessoa. Gente, eu tô toda arrepiada. Já vem pra contar o que eu achei. Gente... Que epílogo demais. Eu amei. Mas, eu confesso que eu fiquei muito ansiosa. Muito ansiosa, não. Eu fiquei muito curiosa. Pra saber se desenvolver da história da Amanda, sabe. Porque pra mim já merece um livro. Sério, eu fiquei assim... E esse final ainda. Que fala que ela se casou com ele e tudo mais. Com o Charles. Eu fiquei assim... Precisamos de um livro. Agora eu tenho certeza. Juro. Eu tô assim, gente. Eu quero um livro da Amanda Crane. Eu quero, Julia Kim. E respondo. Eu quero um livro dela. Pelo amor de Deus. Eu amei esse epílogo. Foi sensacional. E ai, gente. Eu vou começar agora com o Jean Ritzado. Mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Esse livro. Muito. Só de pensar nele. Eu já fico, tipo... Estasiada, assim. Mas eu tô com muito sono. Eu não sei se eu vou conseguir ler hoje. Mas eu... Ai. Nossa, até me dá um nervoso. Meu Deus. O epílogo do Conde Enfeitiçado. É sobre o bebê que a Francesca tanto queria. Ai, meu Deus. Eu tô de TPM. Eu vou chorar. Nem li ainda. Eu vou chorar. Vou ler. Daí eu volto pra contar o que eu achei. Ai, meu Deus. Esse casal é tudo pra mim, gente. Vocês não têm noção. Eu só de lembrar do livro, eu já fico, assim, com o coração... Ai, me dá um... Me dá um... Ai. Eu amo esse livro, gente. Eu amo. Gente. Olha eu, com lágrimas nos olhos, novamente. Esse... Esse... Segundo prólogo da Francesca. Ai, meu Deus. Esse segundo prólogo da Francesca é o melhor até agora. O melhor, gente. Ai, meu Deus. Primeiro que eu amo esse casal. Já começa por aí. Segundo, que eu amo a Violet. E eu amo ainda mais a relação dela com a Francesca. Porque, tipo... Elas não são tão próximas no sentido de, tipo... Tanto quanto os outros, né? Irmãos. Mas a Francesca tem uma consideração enorme pela mãe. E a mãe pela filha também. E eu vejo que é uma relação, assim, tipo... Elas podem ter suas próprias vidas, mas elas ainda têm essa conexão muito forte. Que não deixam de existir. E... Ai, gente. Esse final... Não vou nem contar pra vocês lerem. Porque, sério. É tudo. É tudo esse segundo prólogo, gente. Tudo. Tudo, 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 tudo num prólogo só. É lindo, gente. É de arrepiar. Eu lia arrepiada, gente. Arrepiada. Ai. Meu coração. Eu queria colar esse prólogo, assim, na minha testa. Lindo, lindo, lindo. O Michael e a Francesca, né? Gente, vamos ser sinceros. Ai, meu Deus. Tudo pra mim. Tudo, 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 tudo pra mim. Lindos, lindos. Ai, gente. Eu... Toda vez que eu leio alguma coisa desse casal, eu fico assim, tipo... Mano... Como é que eu vou viver a minha vida normalmente, sabe? Depois disso. É complicado. Que eles dão uma expectativa pra gente. Aí supera a expectativa. Como é que a gente supera o livro? Não existe. Não tem como. Então, realmente, gente, uma coisa que eu percebi bastante com todos esses epílogos é que todos os livros da Julia Kim tem alguma coisa, alguma coisa por trás que deixou de ser revelado, que deixou de ser contado, sabe? Que ela deixou pra trás. Por exemplo, todos eles tinham alguma coisa, né? A Penélope não ter contado pra Heloise, o bebê da Francesca, e esse daqui da Hayaxin tem os diamantes, né? Que todo mundo terminou vendo que a filha dela, tipo, escondeu os diamantes de volta no lugar e todo mundo queria que o quê? Que ela descobrisse os diamantes, né? Então, ela fala que um dia a Hayaxin vai encontrar. E eu acho que é nesse epílogo. Então, vamos pro segundo epílogo de Um Beijo Inesquecível. Ai, gente, bem lindo esse segundo epílogo da Hayaxin, sei lá como é que fala. Eu adorei. Tipo, achei que a Isabela foi bem amiga da mãe, assim, fazendo isso com ela. Mas, tipo, confesso que eu queria muito que a Isabela tivesse contado. Tipo, ai, eu achei antes. Porque, tipo, eles iam falar mesmo, ai, realmente, a filha superou a mãe nesse quesito. E acho que a Hayaxin não ia ficar tão triste, assim. Mas, enfim, eu curti bastante. E agora vamos pro próximo. E falta só dois contos. Isso tá acabando, eu vou chorar. E aí, cara, Bridgerton só quando eu quiser ler novamente, assim. Ai, sério. Já tô com saudades. Gente, eu não tô... Não sei se eu tô preparada pra o que eu vou ler. Tô no último epílogo do A Caminho do Altar. Depois tem o da Violet, né, mais o do Caminho do Altar. E ela falou que ela não tornou as coisas fáceis. Porque até os Bridgertons têm coisas difíceis. Então, tipo, eu estou um pouco nervosa com o que ela vai escrever. Mas, enfim, esse segundo epílogo deles vai girar em torno dos nomes dos bebês. Então, nervoso. Sabe aquele negócio de com emoção ou sem emoção? Os livros do Gregory e da Lúcia são sempre com emoção, né, gente? Que a gente fica sufocado achando que as coisas não vão dar certo até o final. E aí, no final, as coisas dão certo. Mas passou por um perrengue antes que você falava, putz, já era. E esse segundo epílogo foi assim, gente. Foi difícil. Eu fiquei muito nervosa lendo. Mas não poderia ser diferente, né? Porque a história da Lúcia e do Gregory já é uma montanha russa. Então, provavelmente, esse segundo epílogo não poderia ser diferente, né? Cara, eu estou muito... Eu estou aliviada agora, mas eu estou, tipo, muito... Ah, Jesus amado, Julia Kim. Por que fizeste com que eu passasse com isso, sabe? Porque é psicológico, a gente ainda está formando. Meu coração também não está aguentando. Então, tá vendo? É uma sequência de coisas. Mas, enfim, passei bem. Agora eu vou para o último epílogo. E aí, terminamos o livro. E essa sou eu, que já estou quase chorando, só com a explicação da Julia Kim sobre o conto da Violet. Sério. Por que eu sou tonta desse jeito? Gente, eu não sou tonta, né? Vocês que estão vendo os vlogs de leitura sabem que eu não sou tonta. Porque, com certeza, vocês estão assim também. Mas, sério, a Violet se tornou um dos meus... Eu acho que ela é o meu personagem preferido dos Bridgertons. Por mais que o foco das histórias não gire em torno dela, mas é que ela é muito mãezona. Ela é muito a parte racional e emocional ao mesmo tempo. Ai. Eu não quero terminar de ler os Bridgertons. Eu só quero morar dentro dessa série. O Senhor Jesus Cristo. Vai, vamos ler o conto da Violet. Por que fazer isso com a gente? Por que? Nem acabou ainda. Eu já estou chorando. Ai, vocês estão nascendo as meninas, as meninas Bridgertons. Ai, não. Eu não tenho psicológico pra isso, gente. Não tenho. Ai, Senhor Jesus Cristo. Pronto, eu acabei de terminar o conto da Violet. E... Foi lindo, foi lindo conhecer a história dela e do Edmund. E um pouco mais dela também ao decorrer desses anos com os filhos. Porque é muito o que a gente quer saber, né? Tipo, esse livro foi bem pra matar a saudade dos outros. Porque quando a gente lê uma saga, vocês devem saber disso, né? Com certeza. Quando a gente lê uma saga, uma série de livros. Quando vai chegando no fim, a gente fica naquela sensação. Ai, não quero terminar. Não quero sair dessa história. Não quero deixar esses personagens pra trás. Porque você meio que cria uma... Uma relação com eles, sabe? Uma conexão com eles. E deixar esses personagens pra trás. Saber que a história deles não acabou, mas basicamente acabou pra gente, sabe? É o que a gente vai ficar sabendo. É muito difícil. Então, acho que esse livro é bem pra matar a saudade. Pra entender que tudo teve seu ciclo. E que tudo foi feito, tipo, da melhor maneira possível. Todos os livros fecharam, assim, de uma forma bem redondinha. E tudo foi lindo mesmo. E ai... Não sei, gente. É muito ruim deixar uma série. Mas muito bom ao mesmo tempo. Porque você conheceu aquela história, sabe? Eu sou grata por ter conhecido essa história. E amado esses personagens e tal. É sempre assim, gente. Toda vez que eu termino uma série, uma saga, é toda vez a mesma coisa. Eu chorando com o vazio no peito. Pensando, meu Deus do céu. Eu vou sentir tanta falta desses personagens e ao mesmo tempo, o que será que as próximas sagas reservam pra mim, sabe? Quem são os próximos personagens que eu vou gostar, que eu vou me apaixonar, que eu vou tremer de raiva, que eu vou chorar de alegria, chorar de tristeza. Esses são os livros, né? São as histórias pra gente. Mas é isso. Fico muito feliz que vocês estiveram aqui comigo em todos os vlogs de leitura. Ai, meu Deus, eu vou chorar muito. Parece que eu tô acabando o canal, mas eu não tô. Só acabei uma série. Ai, meu Deus. Enfim, tô muito feliz que vocês estiveram aqui acompanhando esses vlogs de leitura. Foi tudo lindo. Com certeza, Bridgerton faz parte dos meus livros favoritos. Todos eles, sem exceção. E foi maravilhoso conhecer a história dessa família linda. E é isso. Obrigada por esses vlogs de leitura. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.